Quer controlar o BitBuddy e tá cansado de pisar na hora errada e desinvestar em fazer virada? Vem comigo dar uma olhada nesse cara! Fala, meu nome é Adrian Olévos! Nesse vídeo eu vou configurar o Foot Switch e dar uma olhadinha nas principais configurações dele. A primeira coisa a se saber é que ele não vem junto com o BitBuddy. Você tem que adquirir ele à parte, comprando separadamente. Levando isso em consideração, você não precisa configurar apenas o Foot Switch da Singular Sound, mas também qualquer Foot Switch de outro fabricante. Para configuração, além de qualquer Foot Switch, você precisa de um cabo TES estéreo. Para configurarmos um Foot Switch externo no BitBuddy, vamos clicar ao mesmo tempo o Kinobe, Drum Set e Tempo. Ele nos apresenta a tela de configuração do BitBuddy. Vamos em Foot Switch, clicamos em Tab. Aqui ele nos apresenta a tela de configuração do BitBuddy. Vamos em Foot Switch, vamos clicar em Tap. Vamos em Foot Switch Detector, Tap. Aqui ele vai pedir para a gente clicar no primeiro switch. Vamos clicar no primeiro switch. Agora ele pede para a gente clicar no segundo switch. Podemos sair. Vou esperar que ele saia. Ele está configurado. A partir de agora, o Foot Switch está habilitado para controlar o BitBuddy. Vamos dar uma olhada na configuração padrão de controle do BitBuddy. Com o pedal principal, dado um clique, ele começa a música. Ele dá uma virada. Você pode programar para ele entrar direto na batida. Uma contagem. Ou fazer a virada. Com um clique, ele faz uma virada e entra no groove. A partir daqui, com o groove tocando, com um clique, você faz as viradas no groove. Clicando e segurando, vamos fazer uma transição para a segunda parte do groove. A partir de agora, ele está na parte B do groove. E com mais um clique, podemos fazer as viradas. Aqui no Foot Switch, no botão A, temos um prato de ataque. E no botão B, temos um pause e um on pause. Pause. Clicando com os dois botões ao mesmo tempo, temos o pause e um ataque ao mesmo tempo. Clique duplo no Foot Switch principal do BitBuddy. Terminamos a música. Clicando e segurando o botão B, entramos na pasta de estilos. Vamos navegar para baixo e para cima, procurando o estilo. Vamos entrar em Brasília. Assim que você escolhe o estilo, botar o principal, confirma. Entramos na pasta do estilo. Vamos navegar para cima e para baixo. Vamos escolher um bossa samba. Escolhe o ritmo. Confirmo com o pedal principal. A partir de agora, temos o funcionamento normal. Foot Switch A, prato de ataque. Foot Switch B, pause e on pause. Foot Switch principal, um clique, play. Uma introdução e entra no groove. Com um clique. Fazemos as viradas. Repare que pode dar a virada em qualquer parte da música. Ele se adapta para entrar no compasso. Clicando e segurando, faz uma transição. Temos o prato de ataque. Um pause. Um pause. Dois cliques. Finalização. E esse é o funcionamento padrão do BeatBuddy. Podemos configurar um som diferente no acento. Vamos entrar em configuração. Clicando ao mesmo tempo que nobre de drum set e tempo. Vamos em Foot Switch. Vamos em Ascent. Ascent. Global. Select. Aqui ele dá uma lista de samples para nós escolhermos. Quero um clap. Seleciona. Sai. A partir de agora, temos um clap. Mesma coisa. Podemos adicionar novos samples no Ascent. Vamos no computador que eu vou mostrar como é que faz. Para adicionarmos um sample novo de Ascent, abra seu BitBuddy Manager. Vá na pasta de origem, clicando aqui no nome do projeto. Ele abrirá essa janela e vá na pasta Effects. Aqui, adicione o sample desejado. Feito isso, sincroniza o projeto novamente. Retire o cartão com segurança e insira no BitBuddy. Com o cartão no BitBuddy, vamos clicar no drum set e tempo. Vamos em Foot Switch. Ascent Hit. Search. Global. Select. Vamos procurar o sample que acabamos de adicionar. Aqui está o nosso sample. Vamos dar um tap. De confirmação. Sair. Back. Back. Sair. Sair. A partir de agora, o nosso Ascent Hit é um carrilhão. O Foot Switch do BitBuddy é totalmente customizável. Podemos configurar ao nosso gosto. Vamos em drum set e tempo. Vamos entrar nas configurações. Foot Switch. Tap. Entrando nas funções do Foot Switch 1, podemos escolher o Man Pedal. Disable. Habilitado ou desabilitado? Vamos habilitar. A partir de agora, o Pedal 1 tem a mesma função do Pedal principal. Esta é uma boa opção para quem quer ter o BitBuddy em um pedestal em suas mãos. Switch Stop. Estas opções estarão disponíveis apenas quando o pedal estiver em Stop. Sem Sol. Vamos colocar o Tap Tempo. Agora não temos mais aqui o Prato de Ataque. Temos o botão de Tap Tempo. Na função Play, vamos configurar o que o Foot Switch irá fazer quando o ritmo estiver tocando. Vamos colocar outro fio. É a finalização. Nesse momento, enquanto estiver tocando o ritmo, eu clicarei aqui. Uma boa opção de configuração. E aí, da hora, né, o Foot Switch? Eu abordei apenas as principais funções que ele pode adicionar ao BitBuddy. Basta você agora configurar do jeito que você mais gosta. Eu apenas desmatei o caminho. O resto é contigo. Valeu, galera. Espero que tenha gostado. Deixe o like, compartilhe. E aí, a sua subscrição será bem-vinda. Até o próximo vídeo. Um abraço!